Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma receita que eu fiz aqui de um sabão que ficou super duro, gente. É um sabão com gordura de costela, né? Essa gordura aqui eu comprei naquele pessoal que assa carne, né? Assa frango e costela, né? Provavelmente tem gordura de frango aqui, mas a maioria era de costela, né? Aquelas gorduras de costela, a costela é aquela gordura dela, mas é só sebo, né, gente? Aí então eu fiz esse sabão maravilhoso, eu nem confiei muito que ele ia ficar tão duro, mas virou uma pedra, né? Vamos ver a aparência dele aqui, né? Ficou muito duro, sabão ótimo. Olha aí que sabão lindo que ficou. Ficou maravilhoso, ó. Eu coei a gordura, né, no pano, mas ainda assim ficou uns pedacinhos aqui, deu ser alguma coisa que caiu. Mas pensa num sabão que está duro, né? Vamos riscar aqui, pra gente cortar ele. Vai dar trabalho pra cortar. Eu fiz ele ontem, né? Tá fazendo 24 horas agora que eu deixei ele, né? E eu fiz, foi trabalhar hoje, agora à tarde cheguei. No mesmo horário, tô cortando ele, né? Mas ficou um sabão lindo. Eu tava sem sebra, eu fui e comprei essa gordura aqui, né? Pra fazer o sabão, porque eu queria pôr o vídeo na cesta, né? Então a gente fez esse sabão aqui maravilhoso. Então eu vou terminar de riscar aqui, eu já volto com vocês. Aqui já riscamos aqui o nosso sabão, né? Então vamos cortar aqui. Muito duro, gente, ó. Se eu soubesse que esse sebra ia ficar tão duro assim, esse sabão, e o sebra era de qualidade, eu tinha colocado mais água pra render mais, pessoal. Olha aí que sabão maravilhoso. A cor que ficou esse sabão é muito firme, ficou uma cor só maravilhosa, né? Esse sabão aqui eu coloquei barrilha leva nele, né? Ou você pode pôr o bicarbonato, a mesma coisa, né? Eu tinha barrilha leva que eu coloquei. E coloquei só um pouquinho de água sanitária, 200 ml nesse sabão aqui. E 200 gramas de açúcar também. Coloquei pouco açúcar. Ficou super duro esse sabão. Tem um cliente meu que gosta muito de sabão assim, né? Aí vamos cortar aqui. E já vamos fazer as barrinhas dele, né? Ficou super duro. É uma opção boa, gente. Se vocês quiserem, assim, não tiver... Tiver encontrando dificuldade pra encontrar sebo, né? E você conhece essas pessoas que assam costela, compra essa gordura que é maravilhosa. Esse aqui foi feito nessa gordura. E está um sabão mais duro que aquele sabão que eu faço com o sebo que eu compro lá, né? Que eu frito. Ficou maravilhoso. Eu só marquei errado aqui, né, gente? Cortei aqui. Não ficou muito bom meu riscado aqui hoje, não. Ficou maravilhoso. Então vamos cortar aqui um pedacinho pra gente fazer a medida aqui. Vai ficar muito bonito o sabão, as pedras de sabão. Olha aí. Essa parte aqui a gente pode tirar, né? Que ficou clarinha. Mas olha quanto que ele está duro. Maravilhoso. Essa aqui eu corto no meio. Eu vou terminar de cortar aqui e eu já volto com vocês. Olha aí, pessoal. Terminamos de cortar o nosso sabão. Olha que maravilha. Olha se não ficou parecendo sabão em peixe, gente. Eu me surpreendi com esse sabão aqui, né? Esse aqui é o formato que eu vendo. Essas quatro barras aqui. Essas quatro barras com o custo que eu tenho, eu vendo ele a R$12,00 o quilo, né? Eu poderia vender até R$15,00 o quilo desse sabão maravilhoso aqui, né? A gente vai fazer um teste de espuma agora. E logo nós já vamos pro passo a passo pra você ver como eu fiz esse sabão incrível, gente. Muito duro. Um sabão maravilhoso. Então vamos lá ver o teste de espuma dele? Olha aqui. Vamos fazer o teste com esse pano de prato aqui, né? Pra gente ver o poder de espuma do nosso sabão. Esse sabão aqui tem a barrilha, né? A barrilha é ótima também pra limpeza, né? Você pode usar o bicarbonato que vai ter o mesmo efeito aqui, né? Eu usei a barrilha porque eu tinha ela aqui e eu tava sem bicarbonato. Mas olha que maravilha isso aqui, gente. Incrível. Então é isso aí, gente. Vamos lá pro passo a passo. Deus abençoe você. Fica com Deus. Oi, minhas amigas, meus amigos. Sejam bem-vindos. Vamos fazer hoje um sabão glicerinado com gordura de costela, né? Vamos usar aqui 4 litros de gordura de costela e 1 litro de óleo, né? Nunca fiz com essa gordura de costela. Vamos ver que sabão vai sair aqui, né, gente? Então vamos aqui colocar... Vamos usar 3 litros de alquetanol, né? Vamos usar aqui 200 gramas de açúcar. Já diluí aqui em 200 ml de água. Hoje eu vou usar 100 gramas de barrilha leve. Você pode usar a barrilha ou o bicarbonato de sódio, né? E vamos usar aqui 200 ml de água sanitária. Olha aqui, pessoal. Esqueci de falar da soda, né? Vamos usar aqui 700 gramas de soda, 99%. Eu diluí ela em 1 litro de água, né? Então vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos colocar aqui 3 litros de álcool, né? 2 litros. 3 litros. Já colocamos aqui os nossos 3 litros de álcool. Então vamos mexer aqui. Misturar todos aqui, né? Misturar o álcool com a gordura. E já vamos colocar aqui a soda. Lembrando que são 700 gramas de soda. Diluída em 1 litro de água. Se você não tiver balança, pode medir em ml que vai dar a quantidade de 700 gramas. Então vamos colocando aqui devagar a soda. Eu vou colocando e já volto com vocês depois de terminar aqui. Olha aí, pessoal. Já terminamos de colocar a soda. Já está saponizando. A soda eu deixei descansar. Diluí ela. Deixei descansar por 1 hora, né? A nossa gordura aqui, eu falei gordura de costela, mas é sebo, né? Costela só tem sebo, né? Muito sebo, né? Então aqui é sebo. Mas é uma gordura que eu comprei naquele pessoal que assa costela, né? Assafrango. E é uma gordura animal. Só gordura animal aqui, né? Tem 1 litro de óleo, né? Que eu coloquei. Nosso sabão já saponizou. Já faz o ponto de vela normal. Então vamos colocar a glicerina aqui. São 200 gramas de açúcar diluído em 200 ml de água. O glicerina já dá uma baixada aqui na temperatura. Vamos ver a cor que vai ficar no nosso sabão. Vocês já viram aí, né? Com certeza ficou lindo. Pelo resultado que eu estou vendo aqui, ele vai endurecer muito rápido, né? A gordura é muito boa. Ele está com o ponto de vela muito bom. E aqui eu já vou colocar a barrilha leve. Pode ser o bicarbonato. 100 gramas. Olha que cor bonita. Vai ficar um sabão com uma cor muito bonita. A barrilha leve é o... Ela tem o mesmo efeito do bicarbonato, né? O ótimo para clarear, né? Bactericida também. Excelente. Barrilha leve, você consegue encontrar ela nessas casas que vendem produtos para limpeza de piscina, tratamento de água, né? Você procura aí nessa cidade que você vai encontrar. É muito fácil encontrar. Não é comum em supermercado, nesse lugar aqui, pelo menos aqui na nossa região de Rio Verde, Goiás. Mas encontra nessas lojas de produtos de tratamento de água. Vamos colocar aqui agora água sanitária, né? São 200 ml de água sanitária. Dá uma clareadinha no nosso sabão. Ficou uma receita muito barata, pessoal. Olha, o ponto de vela dele está normal. Então, a gente vai mexer só um pouquinho aqui e já vamos colocar ele na forma, né? É um sabão de 10 minutos, né? 10 minutinhos a gente já termina de fazer ele, já põe na forma. E é só aguardar para cortar no outro dia, né? Então, é isso aí, pessoal. Vocês que já estão gostando, estão acompanhando o nosso vídeo, curte o nosso vídeo aí. Compartilhe aí nas suas redes sociais com a sua família, né? Com aquelas pessoas que gostam de fazer sabão, né? Para ter essa ideia também de procurar aquelas pessoas que assam costela, né? Para comprar essa gordura aqui, que é ótimo, né? É uma opção para você encontrar sebo, né? Porque o sebo, às vezes, é difícil encontrar. Mas, nesses locais que assam costela, frango, né? Essas gorduras são ótimas. Então, é isso aí, pessoal. Então, vamos lá guardar, colocar na forma lá, né? Olha aí, vamos colocar o nosso sabão na bandeja, né? Olha a cor bonita que ele está. Vai ficar um sabão com uma cor bem forte, né? Muito bonito. Essa é a conta da nossa forma. Essa bandeja aqui é de 12 litros. Deu a bandeja bem, quase bem cheinha. Agora aqui a gente bate no álcool aqui, né? Para tirar essa espuma. Essa mais grossa, se você quiser tirar com a colher, pode tirar com a colher também. Que vai ficar ótimo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Curte, compartilha o nosso vídeo aí. E Deus abençoe a sua vida. E Deus abençoe a sua vida. Então, vamos lá.